de energia elétrica. As interrupções deste serviço público e a demora no restabelecimento da eletricidade aumentaram consideravelmente no ano passado. O Antônio Carlos Silva tem mais detalhes para você. Vamos ver. Nesse início do período chuvoso, a gente começa a perceber quedas no fornecimento de energia elétrica. Sobre isso, a gente conversa com o presidente do ICOMPREV, que é o Instituto dos Consumidores e também de Previdência, o Antônio Tavares. Presidente, em relação a essa questão das quedas de energia, como que a gente vê na perspectiva do direito do consumidor, da defesa do consumidor? É um acidente natural que causa a interrupção do fornecimento do serviço ou o consumidor, mesmo nessas situações de intempéries, de período chuvoso, ele tem direito. O consumidor sempre tem direito porque o sistema é planejado pensando nisso. Por exemplo, todo ano tem as chuvas, tem vento, tem problemas e então o sistema ele prevê um percentual de quedas e prevê um tempo de resposta para isso. O que está acontecendo é que o nível do sistema brasileiro está ficando pior do que era e nunca foi maravilhoso. Só para você entender, existem dados diferentes, por exemplo, para uma capital como São Paulo e para o nosso Nortão. Então aqui aceitam-se mais quedas e mais tempo de espera do que lá, por exemplo. E por causa da quantidade da população, por exemplo? Não é só a população, mas também distância, você tem árvores, perfil geográfico da região, uma região montanhosa vai ter um tempo de espera maior do que uma região plana e assim vai. O sistema é todo parametrizado. O problema é o índice que nós estamos tendo que está aumentando. Isso é um alerta para que os governantes passem a investir em melhoria no sistema. Estamos agora vivendo um período de instabilidade climática e é essencial que esses índices sejam melhorados, porque senão a população e a geração de riqueza do país vai passar a ficar comprometida. Toda conta de luz em todo o Brasil, embaixo dos dados da pessoa, seu nome, endereço e tudo mais, tem um quadro que dá essas informações. São siglas difíceis do homem comum entender, mas quando você olha certinho ali, você vai ver um percentual de queda e um percentual de tempo de resposta, o tempo que você ficou sem energia. O grande problema, Antônio, é que isso não é fino, ou seja, caiu na minha casa, caiu no bairro, às vezes não fica para esse registro. O sistema de energia no Brasil, ele instala equipamentos, mas eles ficam instalados em grandes redes. Por exemplo, se cair toda energia de Cuiabá, registra, mas se cair no seu bairro, não registra. Então, de repente, o que eu sugiro para o consumidor? Quando está oscilando energia, que é onde mais dá problema para os nossos equipamentos, queima, perde garantia, perde tempo de utilidade, nós precisamos filmar isso com o celular, fazer prova, filmar, registrar, gravar e avisar a concessionária. Porque se não fizer isso, quando você liga para pedir o ressarcimento do dano, eles falam assim, não consta avaria no nosso sistema, não consta oscilação nenhuma. E o pior que é verdade, porque o sistema só pega desequilíbrios colossais quando oscila em uma rede imensa. Todo consumidor tem direito a pedir, isso é uma regra nacional, um equipamento para a sua casa. Tem um custo pequeno, algo próximo de 40 reais, que você instala na sua casa por uma semana, a Energiza, no nosso caso aqui em Mato Grosso, que vem, coloca o equipamento lá fora e ele fica registrando oscilação no seu imóvel. Esse, ele registra tudo e não pode mentir. Isso é um dado que vai direto para anel e quando tem essa oscilação, você consegue já as indenizações também. O dano elétrico, ele é ressarcível. O que o nosso consumidor tem que entender, ele tem no máximo 90 dias desde o dano para fazer o protocolo, pode ser por telefone mesmo, ou pelos canais de comunicação, no nosso caso aqui de Energiza. O que a lei fala que a Energiza tem que pagar é o equipamento. Agora, os danos, por exemplo, o alimento que foi perdido na geladeira. Eu sugiro, pega a foto, filma, grava, mostra o que que tinha lá, para você ter chance de ter uma indenização. O restaurante, por exemplo, queimou, perdeu o que estava refrigerado e não pôde funcionar depois também, porque queimou impressora, queimou não sei o que. Tudo isso é indenizável. Porém, na justiça você consegue essa indenização macro, essa indenização total e na Energiza, diretamente na Energiza, apenas o equipamento que queimou com oscilação. Pela lei é isso. Com apoio técnico Juarez Emílio, imagens de Valdeiro de Moraes, Antônio Carlos Silva para o Cidade Alerta Mato Grosso. É com você, Aroto. Obrigado, Antônio Carlos Silva. O problema é o tempo que leva do equipamento queimado por conta de oscilação de energia ou uma energia, quando ela volta, ela volta com uma intensidade maior, acaba queimando o equipamento. Então, da queima do equipamento, seja uma geladeira, alguma coisa elétrica, um ventilador, um ar-condicionado, até a solução ou ressarcimento por parte da Energiza. Aí que está exatamente o problema. Porque se você tem uma burocracia enorme nesse período, sabe? E você não vai ficar sem geladeira. Como é que você vai fazer? Você vai esperar como? Esperar o quê? 10, 15, 20, 30 dias para ser ressarcido de uma geladeira? Não, você vai buscar outra, né? Você vai ter que buscar uma outra solução para isso. E é aí que está exatamente o problema. Mais informações com o Instituto do Consumidor e da Previdência de Mato Grosso. O telefone de contato é o 659-8140-5300. E quando o cara está aí na tela para você, quando o cara tem tudo queimado dentro de casa? Tudo. Chega a queimar tudo, entendeu? Ar-condicionado, ventilador, geladeira, freezer, tudo que você pode imaginar. Como é que faz? Ele faz o boletim do Corrência, monta, faz aquela burocracia toda, mas ele vai ter dificuldade para poder para poder ter isso tudo com o ressarcimento da Energiza, né? Porque é complicado. Gente, vocês já conhecem o Articulate? Claro que vocês já conhecem o Articularque. E ainda assim, continua